E aí, galerinha, beleza, gente? Meu nome é Tiago, gente, eu sou criança, hein? Sou pra ver, né? Vou jogar aqui em branco, tá? Deixa o like aí, gente, eu tô fazendo o link. Se inscreva no canal, gente, que eu estou precisando. Meu saquinho aqui, ó. Easy! Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí, gente. Um barco que ainda bateu 50 mil likes aí. E eu posto outro vídeo jogando aqui para lá. Tá, gente? Valeu! Vou começar com o jogo, galera. Baixou o saquinho. Tá muito alto. Tá bom, meu. Eu vou jogar aqui em branco, no zinho, na cutinhas, no chininho, né? O cara pulou assim, véi. E aí, ó. E aí, ó. Faz da luz não, hein? Quebra? Agora eu vou no vídeo aqui. A mesinha é o tiro. eu vou jogar mais uma aqui pra vocês verem gente deixa o like aí beleza eu vou pegar o like no carinho Nossa, eu morri, velho Eu morri muito ruim, cara Fumo isso Fumo isso, gente Fumo lá, né Lá, bora Mas foi o vídeo, gente Falou